Bom dia, nós estamos sem o fornecimento adequado da água de Guariroba aqui no Residencial Pratagi e ali nosso vizinho Carimã, vou gravar lá pra vocês também a gente precisa da ajuda da imprensa, de vereador que talvez não sei pra que que trabalha, vereador e prefeito mas a princípio a gente tá sem água a água não consegue subir lá em cima porque nós precisamos aproximadamente de mais de 20 a 30 mcaa pra água subir e na verdade não tá subindo vou dar um pause aqui, vou chegar lá na frente do Carimã e aí gravo lá pra vocês conhecerem o Carimã também mas a gente precisa da ajuda de alguém aqui é o Carimã também estão com o mesmo problema que a gente lá no Pratagi aqui é o hidrômetro deles ontem, segundo a informação da Águas de Guariroba do pessoal que veio aqui, tá chegando 10 mcaa e nós precisamos de quase 30 mcaa porque ele vai mandar uma água pra cima por causa do declive aqui do condomínio são mais de aproximadamente 300 famílias sem a água adequada da Águas de Guariroba a gente não sabe se foi depois que começou essas obras aqui ao lado aqui tem um loteamento novo que eles fizeram a ligação do ramal pra esse loteamento e aí depois os condomínios aqui ficaram sem água a gente não sabe, Águas não dá uma posição e aí tem dia que não tem água de jeito nenhum a gente precisa da ajuda de vocês aí beleza? Abraço, valeu!